Oi meus amores, tudo bom com vocês? Meus amores, vamos começar o vídeo. O vídeo não tá muito animado, meus amores, porque a gente foi catar o resultado, né? E do exame e tudo. E eu já quero, gente, começar esse vídeo assim, a gente não vai enrolar esse vídeo, a gente não vai ficar falando, falando, falando. A gente vai deixar bem claro. A gente quer fazer esse vídeo, a gente quer desabafar, a gente quer fazer um bate-papo com vocês. Ajudar vocês também, que tá tentando, entendeu? Engravidar. Então a gente já quer começar esse vídeo mostrando o resultado do exame pra vocês. Então aí vai, gente, o resultado desse exame deu negativo novamente. Vou mostrar pra vocês, ó. Não lembro que a Laurinha andou pegando meu papel aqui, meu exame, gente, ó. Mas aqui tá tudo certinho, os dados do laboratório, tá meu nome, tá a data que eu fiz do exame, e isso tá aqui, ó. Não reagente. Tá vendo, gente, ó. Tá tudo certinho a data que eu fiz. E é isso, gente. A gente ficou bastante triste. A gente ficou muito triste porque o que acontece, meus amores? A gente já tá há dois meses tentando, entendeu? E tá acontecendo aquele mesmo problema no começo do canal, antes de ter a Laurinha. A gente ficou um ano tentando. Não, dois anos tentando. É, ficou dois anos tentando. O que que aconteceu? A gente ia no médico e eu fiz espermograma, todas essas coisas, e eu não sabia o que tava acontecendo. Sabe o que tava acontecendo? A Anny tava com muito isso aí na cabeça, tipo, de querer engravidar, tinha que engravidar, tinha que engravidar, tinha que engravidar. Tô grávida, todo mês eu tô grávida, acho que eu tô grávida. Entendeu? Todo mês tinha que fazer exame pra ver se tava grávida ou não. Aí, o que acontece? A Anny esqueceu dois meses. Nesses dois meses que ela esqueceu isso aí, tirou isso aí da cabeça, ela engravidou da Laurinha, entendeu? Então, a gente passou no médico, a Anny pegou o exame, passou no médico, e o médico falou, esquece, esquece que você... Enquanto não tirar da cabeça... Enquanto não tirar da cabeça, você não vai engravidar. Então, vocês não tem nenhum problema, tá tudo certinho com vocês. O que que é? É você tirar da cabeça, não ficar assim, ah, eu tenho que engravidar, eu quero engravidar, gente, eu quero engravidar. Ansiedade atrapalha muito. Eu já tava escolhendo o nome da menina ou do menino, entendeu? Mas, amor, a gente já tava planejando tudo. Pra vocês verem o quanto que a gente tava ansioso, entendeu? E o que que acontece, meus amores? Você, a gente quer dar uma dica, você que quer engravidar, você que sonha em engravidar, tira da cabeça, não põe na cabeça, deixa acontecer, entendeu? Fica normal, sabe? Esquece, esquece. Que aí, aí acontece, entendeu? Aí você vai engravidar, aí as coisas, né, amor? Vai fluir. Uma coisa que eu queria falar pra vocês, que muito eu vi nos comentários nos últimos dias, e falam assim, ah, Liane, pra que que vocês querem engravidar agora? A Laurinha é pequenininha, a Laurinha é muito novinha. Gente, o motivo até que a gente quer muito engravidar agora, por a Laurinha ser nova, não vai atrapalhar, gente. Ao contrário, vai ajudar, sabe por quê? Porque a gente sempre quis ter os filhos tudo junto, tipo assim, não ter muita diferença da idade. Por exemplo, eu não quero engravidar quando a Laurinha tiver 5 anos, não. Eu quero engravidar quando ela tiver novinha, porque eu quero que meus filhos tenham mais ou menos a mesma idade, sabe? Pra brincar junto, pra brincar junto, e também o trabalho, ter tudo de uma vez só. E eu quero ver tantos meus filhos passando pela mesma fase juntos, por exemplo, brincar juntos. Se a Laurinha tiver um ano, um ano e meio, e meu outro filho nascer, eles vão estar sempre brincando junto, depois vão pra escola junto, depois vão, sabe, sair junto, vai tudo crescer junto. E esse é o plano que a gente sempre quis, entendeu? Então, por isso que a gente tá, já desde agora, faz dois meses que a gente sim estamos tentando, que é pra que eu ir a vide. Então, gente, a gente queria compartilhar com vocês, a gente ficou muito triste. A gente tá triste pra caramba, dá pra vocês verem na nossa cara, entendeu? Porque a gente já tava, tipo, escolhendo o nome e conversando, né, amor? A gente já tava vendo a data, quando que ia nascer, quanto tempo a Laurinha ia estar, qual que ia ser nossos planos, sabe? A gente já tava tudo esquematizado. E como vocês viram, o meu teste de farmácia deu negativo. Então, gente, eu fiquei em primeiro... Eu fiquei muito ansioso, porque, de saber, assim, que vocês falaram assim, não, faz o teste de sangue, que vai dar positivo. É, porque as pessoas falavam assim, ó, o meu, eu fiz três de farmácia e deu negativo, o de sangue deu positivo. Gente, tinha muitas pessoas falando isso pra mim. Então, eu comecei a colocar na cabeça, amor, não, amor, as pessoas, aconteceu isso com as pessoas, no meu vai acontecer também, eu tenho certeza que eu tô grávida. Aí, ele falava assim, nossa, amor, você tá diferente, eu acho que você tá... Moço, sua pele tá diferente. Amor, sabe, gente, suas vontades, desejos... Ela tava enjoando do perfume, todas as coisas, entendeu, que tava acontecendo. Que eram sintomas quando ela engravidou da Laurinha, entendeu? E é isso. E é isso. A gente tá... ficou muito triste, tá muito mais... A gente vai tirar um pouco da cabeça. Mas a gente vai tentar, entendeu? Vai continuar tentando, só que a Anny vai tirar da cabeça, vai esquecer. Vou esquecer um pouco. Vou tentar. E vamos orar, né, pedir pra Deus, que se for da vontade de Deus, que venha mandar, né, que a gente tá esperando de braços abertos, porque é o que a gente mais quer. E é isso, meus amores. A gente vai deixar a mão de Deus, eu quero agradecer o carinho de vocês, que eu quero muitas mensagens lindas, apoiando a gente, umas mensagens bonitas, porque a gente só quem passa por isso sabe qual que é a dor do não positivo, qual que é a dor do negativo. Então eu quero agradecer o carinho de todo mundo, que falou umas palavras bonitas, que confortou a gente, entendeu? E também, meus amores, é assim, o meu pai queria muito que tivesse outro filho, entendeu? Então eu quero fazer isso por causa do meu pai, entendeu? E eu quero realizar o sonho do meu pai, e é isso. Então a gente vai tentar, e eu tenho fé em Deus que a gente vai conseguir. E é isso, é o sonho do meu pai, então, e eu vou fazer de tudo pra realizar com Deus na frente, eu tenho certeza que Deus vai abençoar. Então, o meu pai sempre quis que eu tivesse mais filho, entendeu? Ele amava, e onde ele tá, ele ama a Laurinha. Então, é isso, então eu vou realizar o sonho do meu pai, e vai que vem um menino, né? Vai que vem um menino, então, eu acho que vai vir uma menina. Eu também, gente. Eu sei, eu tenho essa impressão que vai ser uma menina. Então, eu não sei, né? Pode ir nesses 20% aí, vir um menino, né? Então, mas, eu acho que vai vir uma menina. Então, pessoal, vai ser a casa das sete mulheres. É, a gente brinca falando, meus amores, que eu quero ter seis filhos, e os seis vão ser mulheres, aí comigo são sete, e o Reginaldo vai ter a casa das sete mulheres. Eu tô lascado, que vai ser só as marmanjas, hein? Ah, meu Deus. É difícil, viu? É difícil. Cuidar de sete? Não, não, não é cuidar de sete. É saber que vai ter sete homens. Sete genros. Não, mas tem pelo menos um homem, né, cara? Pra poder, né? Cuidar das irmãs. Cuidar das irmãs. Então, é isso, meus amores. Espero que vocês tenham entendido aí. A gente desabafou com vocês. A gente precisava desabafar com vocês, porque a gente tava esperando um positivo, só que não fique desanimado, meus amores, não fique triste, porque ela vai engravidar, entendeu? Vai vir um positivo. Vai vir um positivo. Esse ano ainda, hein? Esse ano. A meta desse ano vai ser... Um positivo. Um positivo dela engravidar tudo, e vai vir uma menininha, um menininho, vindo com saúde, diga o que importa, entendeu? E é isso. E eu quero mandar um beijo pra todo mundo que tá assistindo no canal, que tá dando seu joinha, se inscrevendo, tá? Que tá torcendo pela Ana, por mim, pela minha filha, pela gravidez. Eu quero mandar um beijo pra cada um de vocês, tá? Muito obrigado, meus amores. Vocês não sabem o quanto que vocês são importantes pra gente. Vocês não sabem o quanto que vocês deixam a gente feliz, sabendo que a gente tem essa família tão grande, entendeu? Tá demorando um pouco de a gente fazer 900 mil inscritos, um milhão. Só que pra nós, tudo bem. A gente é num tempo de Deus. Estamos muito felizes de ter chegado até aqui, entendeu? E temos fé que a gente vai chegar aos 900 mil inscritos, vai chegar a um milhão. Se demorar um pouco, amém. Seja feita a vontade de Deus, entendeu? Então, a gente tá muito feliz porque a gente tem a cada um de vocês comentando, orando, sabe? Desejando. Só mensagem de carinho. Só mensagem de carinho. Então, meus amores, ó. Um grande beijo pra cada um de vocês. Espero que vocês, né, tenham entendido aí a mensagem. E uma coisa eu sei. Que eu vou realizar o sonho do meu pai. Tá bom? Então, ó. Um grande beijo. Fique com Deus. E até amanhã. E até amanhã, meus amores. Tchau. Tá com raiva. Ai, que ganinha mais linda. Ai, meu Deus. Que ganinha. Faz ganinha. Faz ganinha. Faz ganinha. Faz. Sim, ó. Sim, filha. Filha. Olha aqui pra mãe. Olha aqui pra mãe. Faz ganinha. Faz ganinha. Que isso foi bonita. Faz ganinha. Faz ganinha. De novo. Faz ganinha. Faz com a vozinha. Faz. 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 Faz ganinha. Então se for, quando eu chegar aí e eu pedir 10 reais E vocês não me der os 10 reais Eu vou fazer ganinha, faz ganinha Fala, me dá 10 reais Me dá 10 reais Me dá 10 reais, me dá 10 reais Eu vou dar beijo Eu vou dar beijo Eu vou dar beijo Eu vou dar beijo Eu só quero te amar, eu só quero te hold Eu só quero te amar, eu só quero te amar